Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por QTest Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, meus amigos. Luz e paz ao seu coração nesse domingo, dia 4 de novembro. Pois é, início do horário de verão aí no nosso país. Para vocês que estão indo do lado de fora, com certeza, cada um. Eu falo no exterior, vivendo uma time zone diferente, um horário diferente. E aqui nós temos essa oportunidade. Não sei se vocês gostam, eu sei que muita gente fica chateada com o horário de verão. Eu confesso que eu faço parte do time dos que gostam. É legal ter essa sensação do dia, rendendo mais. Eu sei que algumas pessoas têm que se adequar por causa da questão do sono, nas primeiras semanas, mas com um pouquinho de boa vontade nós chegamos lá. Vale a pena, não é verdade? Vale muito a pena. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma mensagem muito importante que o mundo espiritual sempre nos convida a refletir, que é exatamente o tipo de contribuição que nós estamos deixando no mundo. Quando você pensa em você, quando você pensa na sua vida, quando você pensa na sua forma de viver, é sério. Que tipo de contribuição você tem deixado ao seu redor? Se você desencarnasse hoje, exatamente agora, você acha que você deixaria que tipo de mensagem para as pessoas que ficariam seguindo a sua vida? Então, assim, que tipo de mensagem você está contribuindo com a sua família, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que cruzam o seu caminho? Você é uma pessoa que está deixando uma mensagem de bom ânimo, de otimismo, de uma vida congruente, uma pessoa esforçada, uma pessoa que mostre a importância da fé? Ou, por exemplo, nada disso? Você está deixando uma mensagem de queixa, de reclamação, de falta de ânimo? Que tipo de mensagem você está deixando? Na pílula de ontem, meus amigos, nós conversamos muito sobre uma fala do grande pastor Martin Luther King Jr., uma grande referência para todos nós no mundo, quando ele nos convidava a não sermos omissos quanto à prática do bem. Então, hoje, nós fazemos uma reflexão sobre o tipo de mensagem que nós estamos deixando para o mundo ao nosso redor. Sabe por quê? Muitas vezes, nós acabamos nos corrompendo internamente para ser aceito nos locais em que nós estamos. Aliás, isso é uma questão muito comum. É na natureza humana o desejo de ser aceito, admirado, bem-quisto pela família, pelos amigos, pelo local onde se encontra. O problema está aí. Porque quando você começa a se subverter, abrindo mão de valores fundamentais, simplesmente para ser aceito, nós começamos a nos perder completamente no meio da existência. É assim, por exemplo, que muitas pessoas começam com vícios, né? Começam a beber, começam a fumar desde cedo. Por quê? Porque querem fazer parte do grupo, né? Ah, não, o grupo fuma, o grupo bebe. Se eu não beber, se eu não fumar, então o grupo não vai me aceitar. Ué, mas peraí, mas o grupo tem que te aceitar por causa de um vício ou aceitar pelo ser humano que você é? Está entendendo? É assim que muitas pessoas, por exemplo, começam a deixar uma mensagem para o mundo de preconceito. Começam com piadas inocentes, preconceituosas. Ah, porque quando eu vou para uma festa, as pessoas se unem e começam a fazer piadas uns dos outros. Se eu não fizer piada, então eles não vão me dar atenção? Bem, não sei você, mas honestamente a mim não interessa nenhuma atenção das pessoas, para mim, pelo menos, baseada em uma piada preconceituosa. Entende? Então, você tem que se posicionar perante o mundo, meus amigos. Você tem que dizer exatamente para o mundo que tipo de mensagem você quer deixar. Não é? Você quer ser uma pessoa comum dessas pessoas que passam por essa jornada sem fazer diferença nenhuma, se submetendo muitas vezes aos caprichos da maioria da sociedade que está do seu lado. exatamente para que você não se sinta sozinho ou você quer crescer aos olhos de Deus? E, naturalmente, deixar uma mensagem divina quando você não estiver mais aqui. Por isso, amigos queridos, que Jesus falava, como sempre, sabiamente, que nós temos duas grandes portas. É ou não é? Nós temos uma porta da perdição, que é uma porta larga, que todo mundo passa. É uma maravilha, uma facilidade para entrar nela, né? E nós temos uma porta estreita. E Jesus falava que era a porta da salvação. Estreita por quê? Porque nós temos o quê? Nós temos que diminuir os excessos em nós para que nós possamos caber dentro dessa porta. Então, nós temos que tirar o excesso de orgulho, o excesso de medo, esse excesso de vontade de ser aceito pelos outros a qualquer custo. A gente tem que tirar todo o excesso de apego aos bens materiais, às questões relativas ao ego, para que a gente possa o quê? Ficar do tamanho dessa porta estreita, né? Que é uma porta da humildade. Eu imagino que é uma porta de uma pessoa que se esforça, meus amigos, para domar suas más inclinações, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, né? Para que nós possamos domar as nossas más tendências. É o esforço verdadeiro que eu, que você, que qualquer um de nós, apesar de todas as deficiências que a gente tenha, é o esforço genuíno que cada um de nós faz, né? Exatamente para poder merecer entrar nessa porta, embora estreita, mas libertadora, que nos faz felizes. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, nesse domingo, né? Estreando o horário de verão, quer te perguntar que mensagem você está deixando para o mundo, hein? Lembre-se, bem, se você não estiver gostando da mensagem que você está deixando para o mundo agora, lembre-se que, graças a Deus, você pode começar de novo. Todo dia é dia, gente, de começar novamente, não é? Graças a Deus. Às vezes, a gente desperta, não é? De repente, você fala, peraí, eu não quero mais viver da maneira como eu tenho vivido. Não, peraí, eu quero mudar a minha postura, eu quero ser um ser humano diferente, não é? Eu quero reiniciar a minha existência, não quero mais ser uma pessoa ansiosa, queixosa, angustiada, né? Não quero mais falar de Deus da boca para fora, eu quero viver isso, da minha alma para fora, é diferente. Eu quero me transformar de verdade, eu quero ser um exemplo para quem me rodeia. Então, a gente vai começar, é um passinho de cada vez, mas nós vamos começar. O importante é que não sejamos hipócritas, né? Nós não podemos fingir que somos santos quando não somos, definitivamente. Mas também não é justo ignorar a luz que nós temos imanente, interna, dentro de nós, que está prontinha, gente, para brilhar. Basta que a gente dê chance para que isso aconteça. Então, que Deus te proteja, te ilumine muito, te desperte para que o seu potencial adormecido venha à tona. E você possa, com certeza, compartilhar, sabe o melhor da sua energia, da sua essência, sabe o melhor, gente, de tudo que você tiver no seu coração. Não importa os erros do passado, até nós conversamos ontem, bobagem, todo mundo fez. O importante é que nós vamos fazer a partir de agora, para que sejamos, definitivamente, muito mais felizes. Beijo grande no seu coração. Como sempre, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, muito feliz. Daqui a pouquinho, nós vamos estar em um seminário aqui na Grande BH, em contagem, né? Em favor da Uteve, que é uma instituição linda, que, graças a Deus, beneficia pessoas com independência química. Eu estou muito feliz com essas palestras beneficentes, né? É muito legal. Terça-feira, nós vamos estar no Hospital da Baleia, pessoal da Baleia. Tem outras atividades também ligadas aos hospitais essa semana. Exatamente com esse objetivo, né? De nós auxiliarmos de alguma forma. E eu penso que é isso, né, gente? Unidos, todos nós vamos fazendo um pouquinho mais, não é? Nós vamos ajudando uns aos outros, abençoando nessa caminhada, para que nós possamos crescer e superar todos os desafios, todas as dificuldades que cada um de nós tem. Nós sabemos que desafios todos nós temos, né? O importante é que nós não nos entregues perante eles. Pelo contrário, né, que nós façamos a grande diferença, modificando o nosso padrão de comportamento. Então, essa é a nossa grande mensagem de hoje, da pílula do nosso amado Evangelho. Que Deus te abençoe, te ilumine, que você realmente aproveite cada minuto da sua existência para deixar uma mensagem linda e especial por onde você passar, tá bom? Deus te proteja muito. Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe, até breve, meus amigos queridos, com luz e paz no nosso coração, até muito, muito breve. Tchau. Tchau.